Fala pessoal, prosseguindo então agora com o nosso curso, já que já temos então nossa página de erro já programada, configurada e estilizada, agora a gente já pode iniciar então a estilização do nosso painel de controle. Na aula passada a gente fez a página de erro e na aula anterior, a aula passada, a gente fez a nossa página de login. Se você vir aqui, admin, você vai se deparar com a página de login. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a página na qual ele redireciona quando o usuário consegue fazer o login. Então eu vou abrir aqui admin o index, vou apagar essa página que agora eu consigo, consegui, tá vendo? Vou abrir aqui o index, vou fechar esses outros arquivos aqui. Então aqui é o seguinte, se o cara já estiver logado, primeiro para vocês entenderem, se ele logar, ele é redirecionado para o painel, né? Então, painel barra index, vou copiar isso aqui também. E se o cara já estiver logado, então se, ao acessar a página, se login is logado, eu não vou nem mostrar o formulário, eu vou já direcionar ele para o painel, né? Se ele já estiver logado, senão ele não faz nada, ok? Dessa forma o cara não precisa, toda hora que acessar essa página, ter que novamente logar para poder entrar no painel, ok? Então, beleza aí. Vamos agora então para o nosso painel de controle, que eu acho que eu até criei já um index aqui, ó. Não criei não. Então, deixa eu voltar aqui. Já que eu estou no admin, painel style, beleza. Deixa eu organizar aqui por tipo. Beleza. Então, painel, eu vou criar aqui agora um arquivo chamado de index novamente .vhp. Eu vou salvar aqui agora, esse index, ele vai ser o index do meu painel de administração. Então, salvei ali. Aqui, eu vou estar iniciando, então, a chamada do CSS, vou colocar aqui logo, ó. Media Music, painel de administração. Então, vamos acessar aqui, ó. Eu vou logar. Eu era contato, arroba dos master, 12345678, né? Então, ó. Ele já foi lá para o nosso painel de administração. Tá aqui, ó. Media Music, painel de administração. Aqui no painel de administração, eu vou chamar link hriff, dentro de, dessa vez, né? CSS, style.css, rel, style, sheet, type, text, barra, CSS, media, screen. Ok? Nesse caso, não vai ter nenhum arquivo aqui. E eu vou estar criando esse arquivo, que é o CSS do meu painel. Deixa eu fechar isso aqui rapidão. E esse index também. Então, ctrl-n, CSS, create, ou melhor, para ficar mais identificável, style.painel.css. Ctrl-n, CSS, create, salvei aqui como style, underline, painel. Vou salvar dentro de CSS, dentro da pasta painel. Aqui, eu vou resetar primeiro as margens, margin zero, padding zero. Depois, body, eu vou setar um background, mesma coisa daquele outro. Inclusive, eu vou até voltar aqui e vou abrir esse style, vou pegar esse background, fechei aqui, vou colocar aqui, e aqui eu vou sair de mais uma pasta. Porque eu estou dessa vez dentro da pasta painel. Então, ele sai de duas, entra em images, não pegou. Então, body, background, url, fora, ah, é, né, tem, são três, que é o CSS, o painel, o admin, e depois ele entra lá no CSS, no images. Opa, agora sim, então tá aí, né. Depois, vamos iniciar aqui, ó. Eu vou pegar aqui para mim, seguindo, deixa eu fechar aqui, deixa eu vir aqui no meu desktop. Vou pegar aqui o layout. Esse layout eu vou estar usando aí de, de, né, para mim se guiar, para mim, e vendo como é que é o layout para mim ir fazendo. Então, eu vou ter aí um topo, nesse topo eu vou ter a logomarca, que é esse Media Music, painel administrativo. Então, vai ter a barra, sai de bar, que é a do menu, e aqui vão ser incluídas as páginas, tá ok? Então, vamos iniciar aqui pelo topo. Deu uma pausa assim aqui, né, mas vamos lá. É o seguinte, vamos começar aqui pelo, em vez de topo, é pela div que vai servir para a gente centralizar esse conteúdo. Deixa eu vir aqui, novamente, aqui, nos meus arquivos. Então, ele tem, ó, 900, né, sendo que é 850 a div. Então, ó, dentro do body, div id box, vai ser box. Então, vamos começar aqui, ó, div id box, ela vai ter um widgets, vamos ver aqui, ó. Ó, vou fazer o seguinte, vou abrir logo esse negócio aqui, vou abrir logo aqui, que aí a gente olha logo o tamanho certinho, né. Vamos ver aqui, media, vou abrir isso aqui. Vamos abrir com o nosso Fireworks. Espera carregar aí. Então, aqui a gente tem, ó, 890 pixels de largura, sendo que o palco é em 900. Então, eu vou pegar aqui, ok? Eu vou pegar o palco, então, div id box, vai ter um widget de 890 pixels. E vai ter um padding, um padding em 5 pixels. Dessa forma, a gente já fica com aquela separação que a gente determinou no layout, né. Abrir de novo aqui o negócio. Certo. A separação é essa aqui que eu estou falando, ó, de 5 pixels, do ladinho aqui. Então, a gente já determina aí. Ele vai ter aí um background branco, vai ter uma borda, um pixel sólido na cor 999, margin, cima, abaixo, 5 pixels, ou melhor, 10 pixels, direita e esquerda, automático, 10 pixels alto. Então, f5, tá ele ali, ó. Vou aumentar aqui pra vocês verem melhor. 8, 600 pixels. f5, então, tá aí. Ok? Isso aqui. Então, aqui dentro, deixa eu só abrir uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa div, eu não vou, não vai ter borda. Então, borda, vou tirar essa borda. O background vai ser f5, f5, f5. Opa, tá errado aqui. Aqui é o weight. O background vai ser f5, f5, f5. Então, fica mais clarinho. E dentro aqui a gente coloca o branco, que é o das boxes que vai diferenciar aí. Então, vamos lá. A div reader, div id reader, Dentro dela vai ter uma div class logo. Vou comentar aqui, reader. Então, div id box, div id reader, flotado ao left, widget 900, 800, kz, e 90 pixels, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir para 888 pixels, e eu vou dar uma borda em 1 pixel. Então, ele aumenta novamente o zoom de cada lado, ficando novamente com os 890. Então, 1 pixel sólido 999. Agora sim, né? Background branco. Que é aquele topo lá que ele determinou, que é isso aqui, ó. Ok? Então, dentro desse topo, eu vou ter aqui, ó. Painel, images, e eu tenho aqui o logo underline top, que é 624 por 26. Então, div id header, div id logo, classe logo, flotado ao left, widget 624 pixels, igt 26 pixels, background ccc. Vamos ver aqui. Tá ele aí. É 26 mesmo? É 26. Então, ele vai ter que ser bem menor, né? O de... Enfim. Vamos lá. Merge top 20 pixels, f5, tá aí. Merge left 15 pixels. Tá lá. Só aumentar aqui pra... 30. Então, tá aí. É... Em vez aqui, agora, do ccc, vai ser o url, fora de css, dentro de images, o logo underline top, ponto, é o jpg, é, jpg top left no repeat. Então, f5, tá lá, painel administrativo, ok? Abaixo, a gente vai criar, então, a div pra englobar todo esse conteúdo aqui, dessa parte toda aqui, ó. Que eu vou chamar de div id content underline painel. Vai ser todo o conteúdo do painel. Então, content painel. Então, vamos lá. Divid content underline painel. Vai ser flotada left. Width 890 pixels, background branco, e igt 400 pixels. Então, f5, tá ele aí. E eu vou separar do topo. 5 pixels. Então, f5, tá ele lá. Ok? E agora, dentro dessa div, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse igt. Vou vir também na div box. Vou tirar esse igt também. Antes de fechar a div box, div style clear boot. Fechei a div, então ele vai preencher, sempre que precisar, ele vai preencher o conteúdo aqui. E vamos lá. Dentro dessa div, eu vou criar div id sidebar. Sidebar. Então, vamos lá. Aqui, div id content underline painel, a div id sidebar, vai ser flotar vai ser flotado a left, um widget 240 pixels, background branco, borda em 1 pixel sólido na cor 999 e um edit 400 pixels. F5. E aí está, ó. Então, é essa parte aqui. Ok? Ainda, agora na parte direita, vai ser o conteúdo. O conteúdo, ele vai ter aí, mais ou menos, uns 710, sei lá. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, a sidebar, depois a div id sidebar, div id conteúdo painel. Ou melhor, inc underline conteúdo. que é a página, a parte de inclusão de conteúdo, INC conteúdo, né? Inclusão do conteúdo. Então, INC conteúdo, vamos lá. Div id content underline painel, div id INC underline conteúdo, vai ser flotado a right, vai ter um background branco, vai ter um widget 400 pixels. Então, EGT 400 é branco, então precisa de mais um F, F5, ainda não pegou, vai ser o seguinte, porque eu esqueci, ó, do widget, né, que eu falei, 720 pixels, é, borda um pixel sólido na cor 999. F5, então a gente vai ter que diminuir bastante isso aqui ainda. Então, de 720 vai ser 700. ainda vai ser 680, 660, vamos lá, 650, 640, posso aumentar agora um pouquinho, 645, diminuir aqui, 642, e tá bom, então, espaçamento em cada um, do tamanho certinho ali. Agora, vamos fazer aqui, agora o título do sidebar. Então, dentro aqui da div id sidebar, eu vou criar um H1, vou escrever, gerenciamento, não precisa nem ser em caixa alta, então, gerenciamento. o caixa alta eu vou colocar com o CSS, então, div é de sidebar, H1, flotada left, padding, 5 pixels, background, 999, fonte, 16 pixels, tahoma, text, transform, uppercase, font weight, bold, e um, text, shadow, é, preto, 0,1, pixel, 0, f5, tá aí, esqueci aqui, ó, a cor também, né, cor, ah não, tá no lugar errado aqui, peraí, então, a cor vai ser branca, senão ele não vai pegar certo ali, então, tá lá, vai ter também uma margem em uns 4 pixels aí, então, margem 4 pixels, f5, tá lá, e vou aumentar, pra, ele tem o que, 240, vai ser 220, 220 pixels, 222 pixels, agora sim, 2 pra cada lado, ok, e, é isso aí, vamos fazer aqui agora, é, o seguinte, ó, se você reparar, essa parte aqui do conteúdo, ele tem uma separação bem maior, em todos os lados, então, eu vou fazer o seguinte, vamos supor que é 10 pixels, então, eu tiro 20 pixels dele, faço o seguinte, cadê, a div, aqui, aqui, nc conteúdo, 642, então, vai ser 622, tirei 20 pixels, tá lá, e eu aumento, com o padding, em 10 pixels, então, ele vai, novamente, acrescentar esses 20 pixels, só que agora, quando eu colocar um conteúdo aqui dentro, ele vai ficar com essa separação, direto, e agora, é o seguinte, aqui, no gerenciamento, no conteúdo, eu vou criar uma div, id, igual, é, deixa eu fechar aqui, vai ser a div, id gráfico, ok? deixa eu, fechar isso aqui, gráfico, nessa div, id gráfico, eu vou só pegar aqui, ela vai ter, deixa eu abrir de novo aqui, o meu layout, então, aqui, admin, então, ele tem, ó, o de fora, que é o azul, ele tem 610, né, enquanto que o gráfico mesmo, ele tem 600 por 240, então, a minha div vai ter 600 por 245 pixels de pad, então, div é de gráfico, widget, 600 pixels, pixels, igt, 240 pixels, padding, 5 pixels, background, 09f, f5, tá aí, pode até ser maior, né, porque aqui a gente tem essa separação, então, vai ser, 610, vamos ver se ele pega, então, tá lá, então, 610 por 240 vai ser o tamanho do nosso gráfico, e, antes da gente completar essa videoaula, eu vou mostrar pra vocês já como adquirir esse gráfico, você vai digitar aí, www.developers.google.com barra chart, que você vai estar acessando a área de desenvolvedores do Google, é, na parte dos gráficos, né, do chart, que é o projeto chart, que é o projeto de gráficos do Google, acessando aí, ó, peraí, acho que ele diz é, developers, ou é, developers, aqui, ó, developers.google.com barra chart, então, é assim o www, ele vai acessar aqui o, o endereço, protegido, né, https, e aqui você vai ver, ó, logo de cara ele já vai te dar aqui, algumas, quer ver? deixa eu carregar, alguns exemplos de alguns gráficos, que você pode estar usando em seus projetos, tem vários tipos, tem gráfico de colunas, tem gráfico de formato pizza, dentre outros, então, eu vou deixar para mostrar essa parte dos gráficos na próxima videoaula, para a gente implementar aqui no nosso site, então é isso aí, ó, developers.google.com aqui você vai encontrar bastante tutorial, feito pelos desenvolvedores da Google mesmo, de como implementar sistemas no seu site, olha só que legal, os gráficos, tem vários tipos aí, eu vou mostrar como você pode fazer para pegar um desses gráficos e estar usando, basicamente você escolhe aqui, vai em get started, e você vai ver lá a página, o código para embutir, que ele já acessa a biblioteca do Google, né, não precisa nem de você baixar nada, certo? Então é isso aí, na próxima videoaula a gente continua, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.